Fala galera, Chapéu Espalha aqui, e eu sou o Derek. Eu sou o Lipe, e hoje a gente vai trazer pra vocês o quê? O React, uma análise completa do trailer de One Piece, do live action maravilhoso, que vem aí pela Netflix no dia 31 de agosto. E pra gente, foi o quê? Foi o quê? Você vai descobrir no decorrer do vídeo. Então, partiu, bota aí na tela o trailer e let's go. Like também, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque embarcar nessa série live action é o que a gente definitivamente vai, tá? E você vai curtir o conteúdo aqui postado também sobre ela. Então deixa o like, se inscreve e venha conosco. Primeiro então a gente vai assistir direto e depois pausando, quadro a quadro, quase, né? Frame a frame, fazendo uma análise aí do teaser, do trailer, né? Simbora. Pô, muito irado. Tá muito maneiro. Pô, absurdo. Pô, tá muito maneiro. Cara, assim, é bizarro, mas uma das melhores coisas do trailer e que me deixou muito empolgado é que o efeito da borracha está muito bom. Muito bom? Tá impressionante. Muito bom, muito bom, pô. Como pode? O Gatlingam, o Mush, os dois ficaram muito, é uma borracha CG e tal, mas, cara, tá muito no tom, assim, tá muito maneiro. Tipo, eu não fiquei tipo, ai, que bosta, tá ligado? Tá bom pra cacete, cara. Eu achei curioso porque, assim, o primeiro Gomonopistol que ele dá foi muito questionado, né? A mão parecia tá macinhenta e tudo, mas agora, cara, o Gatlingam ficou sensacional. Ficou uma coisa de louco. E merece ter um frame por frame aí, né? Dá uma olhadinha por olhadinha pra gente estrinchar tudo. Tem muita coisa pra comentar, muita coisa pra comentar. Vamos já ir passando lá? Primeiro frame. Cara, o Roger foi um ponto altíssimo pra mim desse trailer. Gostei muito, gostei muito. Foi muito bom pra ela. Vamos explicar porquê agora, mas... Tô empolgado com o Roger. Cara, esse trailer foi muito bom. Esse trailer me animou muito. Eu amei, eu amei. Se não tivesse saído o teaser e só tivesse saído esse, a recepção ia estar diferente. Óbvio que o teaser foi importante, tá? A divulgação, mas, putz, esse tá um outro nível, assim. Eu acho que o timing tá ideal. Faltando um mês e pouquinho pro live action, que estreia 31 de agosto. Cara, a gente vai ter esse mês aí com esse trailer segurando a onda, porque vai ser muito hype. Tô animado. Não, eu achei maravilhoso. Vamos então passar um pouquinho aqui, gente, e fazer uma análise mais aprofundada em cada ponto, porque tem muita coisa aqui. Vocês viram o nosso review do teaser, né? Tem muita coisa que eles estão usando de referência, que eles estão pensando, que eles estão fazendo com muito carinho, com muito cuidado, e que a gente precisa observar também, pra até valorizar mais, né? O trailer. Valorizar mais o live action do que, cara, tá sendo feito com muito carinho. Então, vamos dar uma olhadinha aí, né? Logo depois dessa análise, a gente vai ler a carta do Oda, e a gente vai comentar também, porque eu acho que é o que complementa. A coroa, né? É, exato. E é muito importante, é bem legal. Aqui já tem uns pontos interessantes pra gente comentar. Florença, Itália, que foi o que inspirou o Oda à criação de Lockdown. Então, já é um tiro certeiro. E você tá vendo alguma coisa especial aqui, Derek? Você vê algo curioso? O Dragon olhando ali na direita? Gente, temos o Macaco Dragon. Aqui, ó. Cara, isso é bem a capa do Dragon mesmo, né? Não tem nem como. E ele tava de capuz, não tava, no dia da execução? Tava, totalmente coberto. Ainda não com a marca característica, mas já coberto tudo direitinho. Total. E esse cara esquerda dele também tá com uma roupa diferente. Será que ele é um agente do governo? Ou será que... É, eu achei curioso isso também, né? Porque a gente tem o patamar padrão ali dos marinheiros e tal. Inclusive, cara, o uniforme dos marinheiros tá bem legal, né? Ele trouxe uma vibe mais realista, assim, mais ano... Época de ouro da pirataria no nosso mundo. Eu achei maneiro. É, tá um mix, assim, né? E tu repara que tá diverso, assim, né? Tem uma marinheira mulher, tem um marinheiro negro, tem uma marinheira mulher negra, tem um marinheiro branco, tem... Verdade, verdade. Todo mundo representado como o mundo de um PCA, na real, né? É tudo bem... É diverso, assim. Acho que é difícil. Acertou aí. É, esse cara aí, esse cara aqui na esquerda, ele... Curioso, curioso. Pode ser um agente do governo, pode ser um marinheiro num patamar um pouco mais elevado. É verdade. E a gente vai trazer aqui mais à frente um ponto que é muito legal e que a Netflix ter adaptado dessa maneira, né? Deve ter sido até um comentário do Oda, que, cara, funcionou super bem. Vamos ver, vamos ver. Tá muito tirado, irmão. A Jolly Roger do Roger... O corinho ali, pô, da capa, cara, maravilhoso. Muito fora de ouro, exato. E o ouro tá gasto, né? Tá um ouro velho, tá um ouro que não é polido. É muito bom porque a gente tá vendo o Roger nos seus momentos finais, né? É, ao mesmo tempo, o ápice da decadência dele, né? A gente não vê o Roger pior do que esse Roger, porque ele tá morrendo de uma doença fatal. Então não é simplesmente execução, né? É também o estado de saúde dele. Uma coisa que é um pouco difícil de representar no anime e no mangá, mas que no live action tá muito bem representado. Tá bonito demais. É, aqui a gente tem a introdução que a gente esperava, né? Que a gente falou, pô, por que o teaser não começou assim e tal? Porque tava sendo reservado pro trailer, né? E a gente tem o Gold Roger falando, a gente tem navios zarpando, a gente tem a grande era dos piratas sendo iniciada. Aquilo ali, as palavras dele são o gatilho pra toda essa nova era, né? Toda essa nova geração partindo pro mar. Então a gente vai ver o Luffy, a gente vai ver o Zuru, a gente vai ver a Nami, que são personagens que foram impactados pelas palavras do Roger, né? Que assim, criou essa geração que motivou as pessoas a irem pro mar e tudo mais. Achei muito fácil, né? Era uma decisão super simples de fazer, mas obviamente muito assertiva. E o McKennie tá bombado, tá gigante, que a gente já tinha comentado, mas é bom comentar de novo. A Nami, ó o cestante dela aqui, o... Verdade. Que ainda não é log pose, ainda não é log pose. Tipo a bússola, né? É. É, então, o que eu tô vendo aqui, eu acho que isso aqui é um cestantezinho pequenininho e que deve ser com bússola, porque eu sei que tem cestante que vem com bússola aí. Hum, pode crer. E a de bandana, tá aparecendo menos peruca. É, tá melhor. Tá melhor, né? E essa roupinha aí, mais elaborada, melhorzinha do que aquela outra que apareceu no teaser também, que tava bem simplona, assim. Ficou melhor caracterizada no trailer, no geral. É. Vai ser na série também. E mais uma vez, roupas que a Nami já usou em capa colorida, em traços do Oda e tudo mais. Então, cara, essa questão do figurino aí, os caras estão acertando demais. Demais, 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 demais. Ah, porra. Eu acho que é realmente uma bússola com um cestantezinho, mas é um cestante bem pequenininho. Tá vendo que tem uma corvinha aqui? Uhum. Ou pode ser só a viagem mesmo. Enfim, é alguma coisa que faz sentido. Ela tá no Mary, inclusive? Parece. Cara, né? É, parece o Mary. Essa parada branca. Uhum. Sim, pode ser o Mary. A grade do Mary e tudo. O Mary, ele não tem uma roda de leme. Ele não tem uma roda de leme, o Mary. Era um leme que, exatamente no começo que ela tá puxando. Então, acho que pode ser realmente o Mary. Legal. O sopão. Aqui, ó. Isso aqui deve ser chegando em Arlong Park, né? É, esse cavalo marinho aí não engano ninguém, né? Ou então, por algum motivo, na casa da Caia... Isso, exatamente. Pode ter uma coisa. É uma coisa de rico, né? Pegar e fazer um bagulho, uma arte na grama. E valeu, pô. Seus funcionários são super talentosos. Olha só o Sanja. Detalhe pro Sanja. Que ele tá com o cabelinho dele ressecado, né? Se tu reparar. É, cabelinho ressecado. Como ele trabalha no mar, né? Um pirata, um pirata, um cozinheiro do mar. É pro cabelo dele não ser aquela coisa Nivea, L'Oreal, super hidratado e perfeito. Eu achei que ficou bem caracterizado. Ficou, ficou excelente, pô. Ficou excelente. Eu acho que tá bom. E essa carinha dele já começa a ser uma carinha mais de sonhador, de um cara mais apaixonado. Eu consigo sentir uma vibe Sanjaço vindo do Taj, cara. Eu consigo. Isso aqui a gente precisa parar pra comentar. O Garp, Giga Chad. O Garp aí não só tá muito bem caracterizado, tá um herói lendário da marinha, como é algo que foi muito questionado em diversos momentos da obra. Eu mesmo, quando eu tava olhando, pensei, cara, não é curioso? Na execução do Roger, a gente não tem nenhuma figura do alto escalão da marinha ali? A gente tem dois randons pra perfurar o peitoral dele, matar ele e não ter um Garp pra escoltar? Não ter um Sengoku presente pra caso o Roger tente fazer alguma coisa? Tá aí. Amarra isso e fora isso, o Garp a essa altura, você não precisa de mais ninguém, né? Tá ótimo. Ninguém vai ser maluco de querer fazer alguma coisa, ainda mais com o Garp no auge aí. Pô, tá muito bom. E a gente, né, só pra lembrar, isso é 25 anos no passado dentro da obra e o Garp tá com uma cara, né, mais jovial, né? Ele no tempo do live action não vai tá tão jovem assim, tá com a barba mais escura e tal, daquele Garp cinquentão. Mais novo, um pouco mais novo. É, mais de 20 anos mais novo. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Pô, muito legal. Muito legal. Adorei a caracterização. O ator tá muito bem. É legal também ver aqui a ombreira diferente e tal. São tudo bem tratados, né? Muito legal. Cara, eles tão sendo muito bons, assim, na decisão do figurino. E o terno, né, amarradinho, assim, certinho por baixo, sabe? Bem encostado com a capa por cima. É muito essa vibe. E ver ao vivo, né? É maravilhoso. É muito legal. O que eu acho maneiro também de a gente comentar aqui do Garp é que todo mundo vê ele hoje em dia com a roupa branca, né? Com o terno branco. Só que ele antigamente usava o terno escuro. Então eles também tão seguindo essa toada, sabe? Também tão seguindo uma decisão que foi escolhida pelo Oda, tá super correta e tem que permanecer. Depois, quando ele estiver mais velho, durante o live action, pode estar com o terno branco e tudo mais. Mas agora, botar ele aí na nossa época de cinquentão, com o terno escuro, perfeito. Ah, uma coisa que se comentaram. O Garp tá menor. Assim, eu acho que é uma escolha do live action. A gente pode falar um pouco mais com o Arlong, que eu acho que a diferença de tamanho é um pouco mais discrepante. Realmente, é uma coisa assim... O Oda, ele gosta de brincar muito com a altura dos personagens. Mesmo humanos, tem humanos gigantes. Acho que o Barba Branca tem seis metros de altura, sei lá. Uma parada absurda. Então, talvez, botar as pessoas que são um pouco maiores ou um pouco menores, seja uma boa escolha pro live action, porque senão ia ficar muito esquisito. Imagina se o Garp aparece com três metros de altura pra conversar com o Luz. Não, não vai ter isso. Ele fica muito estranho na tela. Vai ficar muito mais equilibrado. Não vai ter essa noção bizarra de tamanho que tem no Diversion Piece. Porque, mais uma vez, é uma adaptação. E adaptar fora essa nossa realidade, né? Ficar trabalhando com o personagem mais alto, mais baixo, ia ficar muito difícil. Então, gostei da decisão. Achei bem legal. Só que faltou o ombro um pouco mais largo, talvez, né? A capa tá encolhendo o Garp. Ah, então volta aí um pouco, Lipe. Eu queria comentar contigo sobre essa moça. Essa moça, ela é uma pirata tentando uma revolução já. Os piratas estão partindo pro mar. Porque tu vê que eles estão atravessando a coluna de marinheiros e atrás não é um cara da marinha. Eu até achei, na primeira vista, que era alguém da marinha de alguma posição indo segurar alguma parte. Mas, eu não sei agora, sabe? Será que não é uma pirata? Será que não vai representar uma revolução a partir das vozes do Roger e mostrar, talvez, um take do alto com vários navios entrando na grande line e tudo mais, sabe? É, eu acho que é isso. Eu acho que, após as palavras do Roger, o Garp faz carão de, tipo assim, ih, rapaz. Fudeu. Ele fez alguma coisa aí. E depois é só a reação da galera, ó. Dos piratas mesmo. A marinha tentando conter e os piratas partindo pra nova era. Olha lá. Ó, tô maluco, eu quero meu dinheiro. E o Roger, reconhecendo tudo isso, percebendo que o plano dele deu certo e rindo com seu escorbuto aqui, seus dentes zoados pra caramba. Verdadeiro pai de Buggy, que também tá com os dentes na mesma vibe. É maravilhoso porque a caracterização da doença do Roger tá muito bem feita. Não é só um cara que viveu inúmeras batalhas e que viveu anos e anos no mar. É um cara que passou isso tudo e está com uma doença terminal, mas nos seus últimos momentos ele consegue ser a pessoa que mais brilha no mundo, porque ele é o rei dos piratas. Cara, tudo isso encapsulado nesse trailerzinho ficou excelente. Esses primeiros 30 segundos pra mim foram o marco de um live action que pode ser muito, muito, muito bom. Agora eu te faço um pedido, Dereck. Faz essa cara aí do Roger. Não, não. Você entra ali. Você vai pro meio da tela. Vai pro meio da tela. Vai lá. Faz ali. Pode ser você no futuro, hein? Quem sabe? É, eu sou o Dereck, pô. Dereck, que coisa linda. Go Dereck. Vamos lá, vamos lá. Bonito demais. Bigodela também funcionando legal. Dei muito valor, mano. Dei muito valor, dei muito valor. E aí, o que me diz? Tá ótimo. Chapa Vini? Tá ótimo. Beijo, mano. Tá lindo demais. Tá muito legal. Muito feliz que ele ganhou e muito feliz que a gente tem um look tão bom pro live action. É. Sério, muito bom. Tá muito legal. Tá muito legal. Olha lá. Legal. Então, pô, isso aqui é história. Cara. Vamos ver a participação inteira do Newscore. Vamos lá. Olha lá. Olhou, virou, bateu a asa. Começa. Estudos de comportamento das gaivotas, muito bem feito. Anatomia da gaivota. Excepcional. Movimentação. Incrível. Eu daria uma nota 11, pô. 11? Tá maluco. E outra coisa. Essa maravilhosa gaivota jornaleira não só representa um excelente uso de um animal meio antropomorfizado, não muito. Só ter um capzinho ali e tal, mas fazendo coisas de humano, que entrega jornal. Como também mantém o sonho do Chopper Detetive Pikachu Vivo. Vem, pô. Vem, com certeza. Ryan Reynolds. O papel é seu. Eu te aguardo na África do Sul para gravar. E é isso, gente. Vamos sempre lembrar que essas gaivotas, elas têm nome. É Nils Kou. Vamos respeitar elas. Elas querem se chamar dessa maneira. Elas trabalham sob as ordens de Morgan's Big News, mas elas querem ser reconhecidas através de seus nomes. Nils Kou. Agora ninguém erra mais, tá? Nils Kou. E é uma gaivota, né? Com certeza. Não é um pelicano, não é um biguá. É, eu não sei se é uma gaivota ou uma gaviota. É alguma coisa, com certeza. Vamos lá. Vamos nessa. Barril. Barril. Por que você tem que falar desse barril, Derek? Que é, provavelmente, o barril que o Luffy tá dentro. Maravilha. Eu acho que, logo de cara, a gente vê que o conflito entre Álvida e outros piratas aleatórios vai ser a introdução do Luffy ao Kobe e o iniciozinho da história, igual no anime, né? Perfeito. Aqui, mais uma vez, Miss Love Duck lutando contra um barco ali, né? E a gente já tinha comentado sobre isso no teaser. Cara, representação do barco, muito legal. Fiel ao mangá, trazendo os detalhes mais quebrados, assim, mais desgastados. Como se realmente já tivesse por um período navegando. Não tem erro nisso. Eu achei que ficou ótimo. E eu amo detalhes bobos, como, por exemplo, a bordinha das velas da Álvida. Parecem as asas, né? As plumas. Plumas. De um animal alado. Então, isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Ó, aqui a gente tem a extensão, né? Dessa batalha que a gente teve um pouquinho no teaser e agora a gente chega em mais profundidade. Cara, o que é muito legal aqui? A Álvida, né? Cara, que tá muito bem representado. Eu achei muito legal. E esse cara aqui, ó, com o chapéuzinho de chifre, ele já apareceu no mangá. Ah! Ele é um tripulante da Álvida. Legal. Pelo que eu lembro, ele não tem nome, mas ele já apareceu, pô. Cara, é uma série que vai ter easter egg para os maiores fãs de One Piece. Porque os produtores e os diretores e assim, como o Oda falou, são super fãs. Então, eu acho que esse tipo de coisa vai tá recheada, né? É, é. E a gente tem que ficar de olho nisso, pô. Porque assim, a gente estuda a obra, a gente quer, cara, pegar cada detalhe ali e vai ter muita, 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 muita nuance. Eu tô assistindo o trailer já tentando ligar o hacke da observação no máximo pra não deixar nada passar, mano. E ver a riqueza, cara. Detalhe, detalhe e complementa. Deixa a obra mais, não crível, mas mais relacionável. Porque é o nosso mangá sendo adaptado, pô. Mais viva, né? É a nossa obra favorita. Ah, ela veio com a massa dela ali, você viu? É, ela já vem balançando o Takata. Olha lá, olha lá, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Muito bom. E, inclusive, peraí, tá diferente do mangá, mas tá mais funcional na vida real, né? Isso, tá diferente do mangá, não tá um canabozão. É, o design do mangá, cara, nem o homem da cara. A ver não ia conseguir usar aquela arma, mas isso aí, cara, na Europa medieval era um clássico. Vem ser um canabô, que já parte aqui direto e vira um taco de beisebol. Eu acho que tá um pouco mais fino, um pouco mais longo do que na vida real, mas é bem por aí mesmo, sabe? Então, pra mim, tá ótimo. Ficou bem legal. Também curti bastante. E já vai dar um porradão no otário ali, ó lá. É. Fome. Bem legal, bem legal. Ah, sequência direta, né? Bateu nesse otário, voou. O cara aqui, de novo, do chapeuzinho que eu mencionei. Verdade. Muito legal, muito legal. Muito bom, muito bom. Isso aqui, sabe o que isso faz alusão, né, Derek? É o Luffy na posição favorita dele de barco, pô. Ah, não, lógico. O barco, Sunny e Mary tem a figura de proa. Ele gosta de ficar em cima dela. Mas aí não tem uma figura de proa, tem um gurupé, né? Que é esse bico do... A protuberância. É, esse bastão aí pra frente, né? Esse... Enfim, essa parada aí, pô. Que ele tá de pendurado igual um macaco, pô. Monkey de Luffy. Perfeito. Achei muito legal, pô. Achei muito legal. Coisa simples também, que nem precisava ter, mas é o lugar que o Luffy gosta, pô. Cara, então, existem algumas coisas que vão ser bem diferentes do anime, né? Eles vão trocar o roteiro e tudo mais e tal. Isso, provavelmente, é algum emboscado, alguma coisa assim. Alguém comentou sobre isso. Eu acho que saiu algum conteúdo do Vini com o Glauco e dá pra ver ele perguntando Ah, essa fumaça tem no mangá? Alguma coisa assim? Pro Glauco. O Glauco falar, ah, não. Talvez seja essa fumaça aí. Pode ser algum tipo de variação no roteiro que o Chapeu de Palha entram em algum perigo contra o Bug, talvez, ou talvez contra a própria Álveda, não sei, né? Porque esse barquinho aí não é o Bafo Mary, né? Ou talvez seja algum navio sendo capturado pelo Bug pra introduzir ele, alguma coisa assim. Pelas cores eu acho que é o Bug, né? É a cor de Bug aí, esse vermelhão. Eu pensei a primeira vez que eu vim em um sinal de socorro. Que você lança um... E aí explode novo. Só que ele tá explodindo já de baixo também. Pode ser uma Bug dama, pode ser uma festança de Bug, o palhaço lendário. E eu achei legal, achei bonito também a coloração, assim, o fundo todo preto. Isso aí se destacando. Eu gostei. Ficou, ficou bom. Simplesinho e legal. Ótimo. O Don Krieg, pode ser o Don Krieg. E aí explode com isso em cima da tripulação deles, é. Exato. Vibe de armadilha isso aí, né? É, tem vibe de armadilha. Tá pronta! Cara, isso é sensível. Cara, ficou maravilhoso. Inclusive, se a Netflix quiser botar pra vender aí, o comprador número um está na fila. No momento. Porque tá muito maneiro, tá muito legal. E é muito bom que, assim, o Luffy no mangá, ele desenha que nem um idiota, né? Isso aí é um bordado, pô. Isso aí é um bordado, tá costurado, pô, aqui, ó, tá? Inclusive, fazer isso é bem mais difícil do que parece, tá ligado? Com certeza. Então, na prática, a piada não pode não ter ficado tão boa. Só se você for um idiota que nem eu, eu ia ficar pensando na logística do Luffy. Exatamente. Passando ali a agulha e fazendo. No momento, tá muito engraçado, tá muito irado, pô. Tá muito bom. Cara, ver a vida real é muito bom, é muito legal. É, é. Tá vivo, pô. Tá vivo, cara. Olha isso. Ah, anami de oclinhos, né? Olha lá. Ih, é mesmo. Lendo o mapa. Ai, gente, eu amei o mapa, porque dá pra ver, ó. Isso aqui me lembrou a Redline, tá vendo? A Redline, né? Pode crer. Cortando. E aqui o St. Blue. É, eu acho que é bem isso mesmo. Pô, detalhe aí muito bem feito, hein? Muito maneiro. É, muito legal. Pô, os caras não estão em nada, hein? E os caras terem feito num papel que você bate a luz por baixo e é transparente e tal. Cara, são detalhezinhos que, numa produção pior, deixa passar. Bota um plasticão, uma parada que reflita e tudo mais, sabe? Tá bom, tá bom, tá bom. É, e o cabelo da Anami tá bonito aqui também. Tá bom, tá bonito. Tão falando que é o cabelo dela pintado. Eu acho que não é. Eu acho que ela tava fazendo alguma outra série que ela não podia pintar o cabelo de laranja, de ruivo. Enfim, não sei. Eu não sei ainda, tem que ver o making of, mas... Tá bem melhor do que no teaser esse cabelo aí. É, vamos ver isso aí. Luffy, beleza? Falando que é a Julia Roden do Bama. E o Zoraço ali também participando, tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? Com uma camisa diferente, né? Uma camisa preta com três linhas, assim, talvez representando o Santúrio. Santúrio. O nome tá bonito, olha lá, o molhão, mano. Também tá com... É 10 de 10, né? Não ironicamente. É 10 de 10, né? Ó, o Luffy tá com a cara meio suja aqui, devia tá fazendo a bandeira, devia tá usando a tinta também. Apesar de parecer bordado ali. Eu gostei dessa parte, porque o espectador que talvez nem vai ver a série agora já sabe o que é o Majora e o Roger. Quem tá começando, quem tá entrando nesse mundo, é uma exposiçãozinha que eu acho que ficou natural o suficiente, assim. Ficou bom. É, é. Curti também. Curti. Bora. Baseado no lendário mangá de Eiichiro Oda. E agora começa a música, e a música tá bem maneira, hein? Obrigado. Falaram que se inspiraram na música de One Piece, se inspiraram em músicas ocidentais sobre pirataria tradicionais, um pouco Piratas do Caribe e tudo mais. Tá bem essa vibe, gostei. Bafou o Merry. Maravilhoso. Sendo perseguido? Uhum. Possivelmente, né? Ou deixando o Baratie. Legal, pode ser também. Pode ser. Dependendo de como for a... Ah, na verdade, a gente vai ver que eles já têm o Merry, um pouco mais à frente, a gente vê que eles já têm o Merry no Baratie, o que é uma adaptação ao mangá, diferente do mangá, porque no mangá não é assim. Eles não têm o Merry ainda, né? Aliás, a Nami foge com o Merry, e eles ficam de barquinho. Então, eles devem estar saindo normal, sem ter essa separação. Eu acredito, pelo menos, posso estar enganado. Eu não sei, tipo assim, talvez seja o Arlong roubando o navio deles, porque o Arlong e o Kurobe aparecem no Baratie. Sim, o tio também aparece lá, a gente vai ver. Então, talvez eles estejam roubando o Merry, e esse seja o contexto. A gente tem certeza que essa parte vai ser diferente do mangá, isso a gente sabe já. Sim, vai ser diferente, vai ser diferente. Agora... É isso, né? Eu gostei também que pegaram... Isso é água de verdade, eu acho, né? Tenho quase certeza. Hoje em dia tá tão bom o CG, mas tem cara de água de verdade, né? Eu gostei que pegaram essa coisa de velocidade do navio, né? Os barcos não andavam devagar mesmo na grande era das embarcações, e isso aí tá demonstrando bem. Como a gente consegue ver? Ó, então, tem uma pessoa aqui, ó, de roupa branca. Não sei se dá pra ver. Parece humano. Parece humano, parece humano. Aí, eles andam no navio. Era nome mesmo. Pode ser outro corte, né? Porque tem uma ilha atrás. Pode ser. Tem uma ilha, né? Tem uma ilha de pedra. E, caramba, aquela ilha tem um recorte da ilha que o Sop explode, não tem não? Ou tô maluco? Porra, é sempre uma pedra default no meio do oceano, né? Mas super pode ser. Estamos de olho, Oda. Estamos de olho. Estamos loucos já. Olha que legal também. A moradinha dele quebrada e tal. Não, total. Não toda limpa. Cara, muito maneiro. Muito bom. Desgastadinho. A Nami explicando como funciona, né? O universo. Sim, os quatro grandes oceanos, a grande rota do meio, a red line cortando. Tá tudo bem representado aí no desenho. Pra quem não acompanhou. Norte, East, West, South, Blue. E no meio ali vai ser a grande rota, que é essa linha. Simplesasso e muito maneiro, pô. Sim. Salve a professora Braguês, que desenhava os melhores mapas. E isso é legal também. Leandro, pô. Braguês, eles eram excelentes mapas. É, o triângulo. Esse é o Brasil. Lá, ela fazia um triângulo. Triângulo. Isso é legal porque parece que a gente vai ter a introdução do que é a grand line, de como é o universo de One Piece, até um pouco antes de quando a gente tá no mangá, né? Então vai ser bacana ter essa construção já de mundo. A explicação de como ele funciona pra quem não tá ligado no mangá, pra quem não tá ligado no anime. Porque já vai ficar... Vai ter uma exposiçãozinha rápida, né? Pra já falar, cara, olha só, a configuração desse mundo é assim. Então entenda um pouco como vai funcionar a logística. Até porque a história de One Piece, ela é totalmente potencializada pelo mundo que o Oda criou, né? Que é um mundo que é literalmente, mano, uma reta pra chegar a One Piece, a Left Table. Ó, que navio é esse que vai rodar? Eu sei. Eu sei que navio é esse. Tá. Você sabe que navio é esse? Eu acho que eu sei. Vamos lá, vamos ver esse take aqui e a gente comenta, ó. Ficou muito maneiro, hein? Pô, ficou muito irado. Esse naufrágio compulsório pela força da natureza. Vamos lá. Passado, né? Passado. Os Cooking Barrets sendo levados pela onda no grande Cooking George. Cooking George, cara, que é o navio deles. Que provavelmente é uma referência ao George Foreman Grill. Provavelmente sim. Enfim, o Cooking George tá aí, tá virando, né? Vai ser a cena em que o Zef tem que salvar o Sanji. Tem que salvar não, né? Mas ele salva o Sanji. Então tá muito legal, tá? Tá expressiva. A onda vem, leva. Ficou bom, cara. Uma coisa que aconteceu na vida real diversas vezes, né? Na época das grandes navegações, entre 1500 e 1700 e vai, os navios, as embarcações, muitas vezes rodavam pra força do oceano. Porque tempestades, tudo era tudo muito imprevisível. Até hoje é super imprevisível, tá? Cheio de satélite, cheio de coisas pra medir a atmosfera. É super imprevisível. E o oceano não se brinca. E nesse caso, o Zef, toda a tripulação, acaba rodando. Porque é uma tempestade pesada demais pra ele segurar. Muito maneiro. Ficou super bem feito. Muito irado. E a gente vai ter aí uma parada interessante. Porque a gente volta pro Cooking George depois. Vai ter outro take aí que vai dar pra ver um pouquinho... Algumas coisas um pouquinho melhores. Vamos lá. Vamos pausar agora bastante. E olha só. Isso é uma embarcação só. São duas coladinhas, assim. Que ali no fundo parece que tem um outro set de velos. Aqui é outra embarcação. É outra, né? Que é outra embarcação que vai ficar mais clara depois na... Um pouco mais à frente. É a embarcação que o Sanji tava trabalhando? Tava. Aham, da Marinha. Que é uma embarcação masculinária ali. Vamos pausar agora, ó. Já chegamos na palhaçada. Temos o Kabaji aí, ó. Pra quem quer ver o Kabaji. É ele mesmo? Não sei, não sei. Não, não, não. Mas é a galera do Buggy. Se quem é esse ali? Não lembro. Tem, pô, o Ace. É, ele mesmo. Engraçado que a tripulação parece que tá aí por pura e espontânea vontade, né? Será que o Buggy não vai engalbelar eles? Tipo, venham ver o meu circo, o meu show e tal. Engraçado, né? Porque não parece ser uma coisa hostil, necessariamente. Será? Olha só. Será que aquela explosão que a gente vê vermelha é meio que um chamariz, assim? Tipo, olha, vai ter o show do pirata lendário Buggy estrela. Venha ver. Pode ser. E eles falam, pô, vamos ver, por que não? Pode ser. Eu iria. Eu iria na hora, pô. Pelo amor de Deus. Existe um pecado sendo cometido aqui, não pela galera do Live Action. Alguns fãs estão falando que a Yoru, a espada do Mihawk, está feia. Está ruim. Não. Pô, que isso? Tá irada. Tá maneira, né? Tá irada. A lâmina não tá negra o suficiente, talvez? Pô, mas... Tá escura, né? Tá uma lâmina escura, certamente. É, parece em plástico. Eu gostei, eu gostei, cara. Eu gostei, eu achei maneiro. Achei os adornos aqui bonitos. Achei as pedras também colocadas, uma safira, uma esmeralda, uma esmeralda, uma safira. Ficou bonito também. Tá, eu não acho que pareça plástico, não. Acho que tá bom. Acho que às vezes tem metal que parece plástico, tem plástico que parece metal. Não dá pra saber. E aqui, quem é esse aqui no final? Esse aqui atrás? Pô, o Zoro pronto a tomar um assurro? Vamos descobrir daqui a pouco. Cara, essa cena é absurda. Bem, bem, bem legal. É o Merry, né? Que é o mordomo da Kaya. Constrói o Going Merry. E atrás dele, com suas 10 garras cruéis. Cato, velho. Puro. Aqui, ó. Pô, cara, eu gostei muito desse takezinho. Super simples e super hiper mega legal, pô. Tipo, o Merry tá preocupadaço com alguma coisa que tá acontecendo. Aí vem umas garras diabólicas por trás dele. Capitão Kuro pronto pra matar ele. É, e é o que o Capitão Kuro faz no mangá, né? Ele ataca o Merry em certo momento. Talvez esse seja o próprio momento, né? O momento da virada. Porque, enfim. Vocês vão conhecer o Capitão Kuro. Vocês vão ver a história dele. Eu gostei, eu gostei. Achei legal. Ficou ótimo, ficou ótimo. E a representação do Merry ficou muito bom, pô. Eles colocaram até uma carinha mais animalesca nele ali. Cara, bom demais. Esse colarzinho tá muito bom. O Zoro no Poço. Arlong Park? Será? Cara, então, existe uma menção no mangá que é o Mihawk falando sobre o Zoro ser um sapo no fundo do poço. Será que essa parte vai ser um momento mais abstrato? Em que o Zoro vai estar refletindo sobre as palavras do Mihawk? Ou o Mihawk vai proferir essas palavras e o Zoro vai se sentir dessa forma? Será? Será? Mas será que eles vão fazer um take metafórico dessa maneira? Acho que ia ser bem ousado. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. O Zoro não só se perdeu e caiu no poço. E a gente vai ter um gagzinho de dois minutos. Pode ser também. Que meteram no trailer. Ou ele tá perdido no meio de Arlong Park. Aí foi num poço e tudo. Mas, não sei. Eu gosto deles trazerem algum abstrato algumas vezes. E o One Piece no mangá não tem muito isso. Mas, cara, por que não adaptar dessa forma? É. Também acho. Cadê o Johnny e o Yosako, realmente? Não, vai ter. Não vai. Saiu no casting, né? Sai. Saiu, né? É verdade. E outro ponto importante é... Cortados? Vamos falar sobre questões cortadas em breve. Porque tem coisa legal pra ser falada sobre isso. Coisas cortadas. Através das palavras de Retiro Oda. É verdade. O Oda se posicionou tal qual Barba Branca perante seus filhos. Não deu as costas em nenhum momento. Foi lindo demais isso aí. Fazemos inimigos em todos os lugares. Eles estão no baratier nesse momento, né? Claramente. Circão e bug. Cara, esse bug tá muito foda, cara. Olha essa cara. Olha lá. Circão, beleza. Circão. Picadeiro. Bug. Pode voltar no picadeiro. Volta no picadeiro. Tem umas coisas bobas, mas que são legais, né? Ô, o Kabaji. O Kabaji. O Kabaji. Aí, perfeito. O Kabaji em cima do monociclo. É tudo que a gente queria. Vai ter um ator andando de monociclo fazendo o Kabaji. Acabou. Entreguem as taças, irmão. Entreguem as taças. Como criticar o live action agora, amor? Impossível, cara. Não tem como. Eles botaram um ator pra andar de monociclo. Tu já andou de monociclo? É difícil pra cacete. É difícil pra caramba. Não, então. Eu ia comentar outras coisas. Como tem várias coisas estereotipadas de circo, né? Esse cara de costas aí, usando esse colão atravessado com chapéuzinho. Ele é o homem mais forte do mundo. Que era outra estereotipação que ficou muito famosa quando o P.T. Barnum. Que é uma pessoa terrível na vida real, mas que tem esse filme muito legal, que é o maior show da Terra, né? The Greatest Show. Que conta um pouco da história dele, apesar de ser tudo errado, mas é porque o Hugh Jackman é muito carismático. Enfim, vão trazer vários elementos do circo clássicos pra caracterizar o Buggy e também pra dar essa ocidentalizada que vai ser importante pro live action. Eu achei que ficou bem maneiro. O Palhaço Lendário Buggy. Cara, tá muito irado. Tá muito foda. Olha esse sorrisinho do Buggy, cara. Olha esse sorrisinho, cara. Entregue as taças pra esse homem. Pra mim, o futuro Rei dos Piratas. Pô, absurdo, sabe? Talvez o maior erro na adaptação do live action seja não ter colocado o Buggy de protagonista. Eu fiquei pensando sobre isso. Não, esse aí, cara, ele pode ser tudo. Porque não é só a caracterização que tá excelente, ó. O cabelo descendo do chapéu, né? O chapéu laranjão. As cores tão perfeitas. A maquiagem tá um pouquinho Heath Ledger no Coringa, assim. Um pouquinho tipo uma cara de boncona, uma maquiagem gasta. Mas, em especial, esse nariz e esse sorrisinho tão impagáveis, irmão. Cara, o nariz de almôndriga. O nariz dele de almôndriga. Não, o sorrisinho, o olhar, o brilho no olhar de quem quer ser o Rei dos Piratas. De quem tá buscando One Piece. De quem nunca desistiu de seus sonhos, pô. Pelo amor de Deus. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Tô vendo muito além, talvez. Mas tá muito bom. Amo o Buggy. Fizeram um jus ao homem. E isso, pra mim, vale muito. Vale muito. Não, demais. Tá maravilhoso. Fora, né, a casaquinho. As quatro facas, ele consegue segurar numa mão só de luva. Bem maneiro. Ficou super bom. Cara, tá muito maneiro. Tá muito erado. Beleza. Eles estão no cenário do circo, né. Enquanto algo acontece, eles têm que lutar. Legal demais. Isso aqui me pegou de todas as maneiras. Esse Barabara Rô ficou muito maneiro. Muito engraçado. Barabara Rô! Cara, ficou muito bem feito, cara. Pedaço, um, dois, três, quatro, cinco. Se sincronizando com a música do trailer, ficou maravilhoso também. A gente sabe que eles estão num efeito mais escuro, porque isso ajuda a computação gráfica, né. Quanto mais luz, às vezes, mais difícil é você botar detalhe e tal. Mas ficou um efeito excelente, porque você pode expressar os poderes do Buggy. São um pouco difíceis de expressar, sem se preocupar tanto com os detalhes de cada um e tal. E fazer o dinamismo, a ação da cena, que é o principal. Então, acho que foi um acerto muito grande do live action nesse momento. Pô, muito legal. Muito legal. Achei tudo do Buggy muito incrível. Muito, muito, muito incrível. A temática em volta do personagem, a caracterização dele, a maneira dele de agir também. A própria barabara tá funcionando de maneira maravilhosa, cara. Que bom, que bom, cara. Que bom. Sério, ficou muito bom. Muito bom. Aqui, será que aqui é a parte interna do... Do Mary? Será? Ou pode ser na casa da Kaia? É, eu imaginaria na casa da Kaia. Muitos copinhos de... É, muita tacinha, muito xícara. Muito porcelanato. Porcelanato em excesso. Porcelanato em excesso. Você não usa porcelanato em barco. Você não usa porcelanato em barco. Você não usa porcelanato em barco. Eu acho que essa cena do Sanjo lutando ficou boa, assim, sabe? Tipo, na hora comentou que ficou um pouco artificial. Mas sabe qual é a verdade? Vai ficar artificial, porque são chutes super-humanos, entendeu? Tipo, ele pula, ele bate e tal, tá lutando contra um tritão. Então, acho que tem que ter uma suspensão de descrença um pouco maior pra essas cenas de lutas. Porque os movimentos do ator tão bons e tão naturais e fazem sentido. A lógica pra mim tem que ser a seguinte. Como um super-humano lutaria? Eu acho que é assim, tá ligado? Voando e tal e dando porradas de arte marcial, pô. Um mix dos dois. E let's go. Quem é esse homem caído aqui? Com uma perninha de pau. Zef da perna vermelha, pô. Simplesmente. Cara, muito legal. Muito, 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 muito legal. Ele deve ter... O Kurobe deve ter atacado o Zef, né? Aqui adaptaram tudo. Misturaram a Long Park com o Baratier. Resolveram juntar. Aprendizmente vão cortar o Don Krieg, talvez. A gente vai ter questão de cartaz e tudo mais, mas enfim. Devem cortar o Don Krieg. E aí devem usar o Kurobe atacando o Zef pra engatilhar um pouco dessa vontade do Sanji de lutar contra os tritões, né? Eu acho isso interessante porque talvez a gente possa ter uma mudança na motivação do personagem pra partir junto ao Luffy. como uma maneira também de querer enfrentar os tritões que machucaram o Zef, né? Mostrando gratidão assim. Cara, olha só. Eu sou extremamente grato ao Zef e tudo mais, então também tenho que lutar contra ele. Tanto que colocam o Sanji exatamente contra o Kurobe, né? E o Kurobe é o cara que vai tomar pau do Sanji na Long Park. Eu acho que pode ser um grande acerto, né? A gente sabe que são oito episódios. São oito episódios pra quatro vilões do St. Blue, né? Bug, Clarador, que é o Capitão Kuro, Don Krieg e Arlong. Tendo uma média de dois episódios pra cada um seria interessante, mas talvez corte o Don Krieg e você estenda mais personagens que, na minha opinião, também são mais cativantes como o próprio Bug e o próprio Arlong. A galera perguntando, ah, mas se o Don Krieg não vai aparecer, como o Mihawk vai chegar lá? Cara, às vezes o Mihawk tá caçando os tritões, fazendo juiz a ser mestre do Zoro, né? Caçador de minorias. Não. Indo atrás dele pra matar, pô. E se o Mihawk mata o Don Krieg? Sacou? Tipo, tá do Don Krieg, e aí o Mihawk aparece, ó, lau, entendeu? Mata o Don Krieg, e aí você tem um outro momento aliso, ou que tal, tudo mais, que não envolva Pearl e companhia, seja uma coisa mais focada no plot da Nami, amarrando o plot da Nami com o plot do Sanji. Totalmente possível também. Só uma coisa, quando eu falei agora que o Mihawk tava atrás, eu falei do Don Krieg ou do Arlong? Don Krieg. Não, então eu quis dizer Arlong, na verdade. Como se ele estivesse atrás do Arlong, fazendo o que eu não gosto de fazer. Ah, tá, entendi agora, entendi agora. Pode ser uma possibilidade também, tá? Pode ser. Você está no adaptado. Mas aí é um pouco difícil, né? Porque o Mihawk atrás do Arlong e não conseguir pegar o Arlong é complicado, né? Não, ele também demorou pra chegar no Don Krieg. Quem ganhou do Don Krieg não foi o Mihawk, pô? Foi o Luffy. E aí, então, a mesma situação aí, pô. Ele tava atrás do Arlong e assim, ah, beleza. Tô aqui. É porque eu acho que o que faz o Mihawk perder o interesse no Don Krieg é o fato de que ele já destrói o navio inteiro do Don Krieg, então ele não vai entrar na grande rota mais, né? Pode mudar, pode mudar. Enfim. Salvou o seu Furiko? Não, eu salvei o seu Furiko. Legal. Já estão estabelecendo a rivalidade entre Zoro e Sanji antes mesmo do mangá. E olha ali no fundo. Quem são esses dois? Nojico e Genzo. Perfeito. Maneiro, hein? Caraca, verdade. Nojico e Genzo. Muito legal. Aqui ele deve ter o... A Rosa dos Ventos, né? O Girasol, né? O Girasol, não. Como é que é o nome disso? O Catavento, pô. Catavento. Rosa dos Ventos e... O Girasol. E a Nojico. Legal, legal, legal. Muito bom. Bem legal. E esse meme do Solvente e o Furiko, pô. Que eles consigam fazer a química dos ouro e do Sanji. Por favor. Eu acho que pode ficar muito bom, cara. Pode ficar muito maneiro. A rivalidade de McKennie e Ty Skyler com Sanji e Zoro pode ser uma das coisas mais condensadas. E eu achei legal porque, assim, a rivalidade do Zoro e do Sanji começa de verdade quando a gente tem aquela brilha lá em Little Garden, né? Sobre pegar o dinossauro maior e tudo mais. Só que o primeiro conflito entre os dois se dá no arco de Erlong Park, né? Que é quando eles estão indo atrás da Nami e o Zoro vai matar a Nami e o Sanji defende. E fala, não vou deixar você matar uma mulher dessa forma. E aí começa. Aparentemente, eles estão usando uma oportunidade parecida porque eles estão na Vila Cocoyace aí, né? Já que tem Nojico e Agenzo. E aí eles vão trabalhar de outra forma. Ah, salvei o seu furigo. Não, eu que salvei o seu. E aí já vai começar essa rivalidade de, ó, eu sou melhor que você. Você não é melhor do que eu, não sei o que lá. Então, legal. Uma adaptação diferente. Trouxeram outro cenário pra isso acontecer. E algo que talvez hoje funcione melhor até do que quando colocaram no mangá. De tentar matar a Nami. Tá. Isso aqui é a entrada de Erlong Park, né? Ninguém tem medo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Maneiríssimo. Sanji lutando lá no fundo e finalizando os outros. Olha o sangue aqui rolando, tá vendo? Sim, porrada tá comendo. Só passou a lambida aqui, cuspiu, o sangue caiu, tá correndo. O Sanji tá chutando, cara. E o Luffy tá lutando contra esse cara, pô. Aqui, né? Atrás. É muito legal, muito legal. Bem legal. Tudo bem de Nami. Qual o Sanji dando um bico e um tritão lá no fundo, tá vendo? É, aqui. Legal, trio monstro atacando, indo pra cima, batalhando, buscando salvar a Nami. É isso, ordens do capitão, vamos pra cima. Lutando também, aí o Zoro dá porrada aqui, vai vir o cara e o Sanji salva, ó. Salvei o seu furio. Muito maneiro, dando uma bica na cara e caindo retinho no chão. Muito legal. Shark Attack ali atrás, Ghost Train. Tem uma temática meio circense ainda, né? Talvez a Longue que já tenha envolvido com o Bunge, será? É parque de diversão. Eu acho que a Longue Park vai ser literalmente um parque de diversão. Talvez um parque aquático. Cara, muito legal. Tipo, o que é diferente do mangá, né? Você sabe que é um parque, mas não tem toboágua e atrações e tudo mais. Muito bom, muito bom, muito bom. E o Hatchan deve estar aí no meio também, né? Só que a gente não vai chegar a ver. Ah, o Sanji olhando pra Nami tá bom demais. Tá apaixonado. Ele tá com a carinha e se apaixonou pela Nami, né? Tipo assim. Na hora, na hora, na hora. Apaixonadaço pela Nami-san. Senhorita Nami. Muito bom. São idiotas. Olá, abrindo... Não, abrindo sorrisinho. Essa cena aqui é de mágica, velho. A Nami vem toda 10 de 10 e o Sanji dá um sorrisinho de apaixonada. O Mary sendo perseguido ali pelo... Da Marinha, hein? Da Marinha, é. Da vida da Marinha isso aí, não é? Roll 3 com... Não é o que tava soltando bomba contra eles, é, né? Ali, ó. Tem bem no topo o símbolo da Marinha. Não tem dúvida. É, é marinheiro. Tem sim, tem sim. Tem gente aqui, né? E aí ele tá sendo perseguido. Pode ser que tá soltando bomba. Agora, em que momento eles são perseguidos pela Marinha no início? Não lembra, né? Provavelmente eles vão já colocar algo da Marinha com o Garp, né? Como a galera aí tá falando. Pra trazer, né? Essa... Talvez saindo da... Depois de pegar os outros. Talvez... Mas eles não deveriam ter o... O Mary. Cara, acho que se o Garp tá na série, é bom usar ele e... Sim. Se explorar um pouco o Garp. Por exemplo, quando eles estão saindo de Water 7, não é? O Garp começa a perseguir eles e tacar... Taca a bomba. A bala de canhão. É possível que seja uma coisa desse naipe, só que bem antes da obra, né? Aqui a gente tem o Baratie sendo representado muito mais com um pier maior pra poder atracar mais gente. O que é uma coisa engraçada. Porque no mangá a gente tem o Baratie com dois barcos atracados e tá lotado dentro. É, verdade. Geral pediu Uber, pô. Geral pediu Uber, Bolt. Os caras largam o navio e... Foda-se. Agora faz bem mais sentido, né? É bom porque alguém deve ter virado pro Oda e falado... Pô, Oda, tu não vai botar um estacionamento não nesse restaurante? E o Oda deve ficar tipo... Hum... Deixa eu pensar... Deixa eu fazer um storyboard aqui de como seria isso. E aí... Pô, tem até a zona externa aqui, ó. Olha a zona externa, cara. É pra tu pedir uma bebidinha antes de sentar pra comer, pô. Pô, maneiríssimo, cara. Ou então é a zona dos fumantes. Pode ser, pode ser. Se bem que o Sanji fuma cozinhando lá dentro, né? Então riu, 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 riu. Deve ser a zona dos não fumantes isso aí. Cara, tá muito bonito o baratiê. Muito legal aqui o... O... O LED, né? O neon, né? O neon. Como é que é o nome disso? Letreiro. Letreiro de LED? Letreiro. De neon. Pô, muito legal. Muito bonito. Bom demais, pô. Bom demais. Bafomery. E outra coisa, né, detalhes. O olho do peixe é uma janela. Uma vidraça. É, uma vidra... É, exato, né? Em formato abobado. Exato. Tipo uma cúpula, assim, né? De abóbada, legal. Muito bom. Quando a luz entra, porque ela tem essa cor, dá uma ambientação pro restaurante. Legal. Não, é excelente. Pensado, pô. Excelente. Eu dou muito valor pra parada pensada. Super pensada. Vamos lá. Vamos lá. Esse bando, nosso bando. Luffy comendo carne aqui, ó. Gigantesca. Gigante osso. Carré enorme. É tipo um tibon nisso aí, né? Tá com um molhinho madeira ali também. Ele tá bebendo leite. Então, é leite puro isso? Eu pensei assim, cara. Cara, deve ser leite, mano. Deve ser leite. Podia ser um mil cheiros, talvez, uma parada assim. Pô, leite é sagrada. Eu ia amar se fosse leite também. E o Sop tá se caixação. E o Capitão Sop. Tá se caixação. Com esse chapelão aí. Não resta dúvidas que ele tá se caixação. Ele deve ter tirado uma onda pra entrar no barati. Tipo, eu quero uma mesa para o Capitão Sop, o maior dos Capitães. Deve ser botado uma pilha, assim. Por isso que ele tá desse jeitão. Esse seria o Walk to Arlong Park? Será? Pode ser. As tangerinas, as laranjas da Nami. As tangerinas, as laranjas da Nami aqui, ó. Então, o corredor da Vila Cocoyace, que deve ser uma zona mais rural, talvez, de plantação e etc. Tá sendo formado. E aí, eles correrem até, caminharem até Arlong Park. Que, inclusive, muita gente não sabe. Mas a caminhada pra Arlong Park só existe no anime. É algo extremamente recordável, memorável. Tá na lembrança de todo mundo. Mas não tem no mangá, pô. A gente tem a cena deles sentados lá e tal, etc. Mas quando se segue, a caminhada é só no anime. Eles só brotam no mangá, né? Tipo, eles já aparecem lá. No anime, tem a caminhada com The Very Very Strongest. Não é? Ou é Overtaken? Boa pergunta. Eu sempre confundo as duas. Enfim. É o Tom. Tom, Tom. Tom, Tom, Tom. E é super maneiro, né? A Nami, né? No tomo da Belémère, sofrendo, chorando. As laranjeiras no fundo, né? A laranja tá indo indo pra tudo que é lado. Roupinha da Nami Baneira também, diferente. Cara, pô, vamos lá. Papo reto. Olha, Arlong no bagulho do bug. Pois é, né? Eu tô olhando assim. Isso é um bagulho de palhaço, né? Então, se a gente voltar aqui, ó. Lembra que eu falei que ele poderia ter uma ligação com o bug? Se a gente voltar aqui atrás, cadê? Onde é que eles entram no bug? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. É esse bagulho do bug. Boa, Bruno. Exatamente. É esse bagulho. É o bagulho que o Arlong aparece aqui atrás, ó. Será que o Arlong vai descer a porrada no bug? Cara, o Arlong e o bug vão ter alguma relação nessa parada. Foi o que eu tinha mencionado antes. E acho que vai rolar mesmo. Mas é proibitivo o bug tomar do Arlong, pô. Não, pô. Não existe. O bug deve ser capitão do Arlong. Se os caras estão trabalhando o bug pra ser o vilão final igual o Oda. Mas, tá. Claramente o Luffy tá apanhando do Arlong em Baratia agora, né? E aí o vilão do live action da primeira temporada tá entrando no circo do bug e tá entrando no Baratia. Ele vai ser o principal vilão da temporada, com certeza. Vai, manda o Luffy pras cucuias. Mais uma vez, tá se conectando aquilo que eu falei. De eu achar que o Arlong está fazendo o papel do Dom Krieg. Porque o Dom Krieg dá porrada no Luffy em Baratia. Até tomar porrada. Mas se bobear, o Luffy é derrotado em Baratia. Eu tô achando que o Dom Krieg vai rodar pro Mihawk. Pode ser, pode ser também. Muita coisa na mente. Faz muito sentido, eu acho. Se tu hype a mais o Mihawk, você corta uma parte do bocheiro que seria excessivo. Corta um boche talhão. Eu achei maneiro, cara. Tá bom, tá legal. Inclusive, tá aparecendo bastante o focinho do Tubarão Serra, né? Que é o tubarão, que é a espécie de tritão que é o Arlong. Então, eu achei que ficou bem legítimo a maquiagem. Ficou bom. Meu único problema é, eu acho que o Arlong está um pouco pequeno demais. Eu queria que fosse um cara grande. Tipo, pode não ter 3 metros de altura igual um tritão de verdade. Mas podia ter tipo 2 metros e 20, sabe? Uma parada assim. Pô, mas ele mal passa da porta, não tá grande não? Mas tu vai ver ele de frente a frente pro Luffy, ele não tá tão grande isso. Aí o Swap se caga nas calças, né? Com seus oclinhos. Tá, muito bom. Tentando trajar as roupas do Gold Roger. É o início da dupla covarde, né? Pô, se borrando nas calças. Com razão. O que eu gostei muito agora foi da frase da participação do Zoro, né? Você é o meu capitão a partir de agora até o fim. É depois dele ser derrotado pelo Mihawk. Isso aí é naquela praça do Morgans, né? É, essa era a praça do Morgans. E aí é depois do golpe, provavelmente. Depois dele ser derrotado pelo Mihawk, é. Que ele tá sofrendo e tá falando que vai... Que tá fazendo sua promessa pro Luffy, né? Aqui... Ó aquele bate. Eu gostei. Eu vi muita gente falando que era sendo plástico também, mas eu gostei. Não, então... Tá parecendo CG, pra mim. Tipo... Tá, tá parecendo. Eu estou com a impressão que o Arlonga está numa tela verde e que ele está segurando um pirulitão. Tá ligado? Tá numa tela verde também. Ele certamente tá. Não ficou perfeito, mas tá passável. Tá bom pra mim. Ok. É, eu acho que vai depender muito da movimentação da espada. Porque pausando frame por frame também... É, tu repara bem mais coisa, né? Então, falei que um detalhe é que tem um monte de mapa ali no fundo. Parece que tá nos baldes, tá vendo? Sim, aqui no fundo, né? É, a gente lembra que o esquema da Anami com a tripulação do Arlonga era o seguinte. A Anami desenhava os mapas e aí os tritões iam no mar e usavam o conhecimento das ilhas e das correntes que a Anami tinha pra afundar navios inimigos e aumentar a sua influência nos mares, né? Então, tem um monte de mapa aí. Talvez seja até o quarto da Anami isso aí, né? É, isso aqui deve ser a Long Park e provavelmente já é o quarto da Anami, né? O quarto dos mapas, que é onde ela desenha. Aqui é a Long Park sendo destruída pelo golpe do Luffy. E tá sendo muito destruída, hein? A Anami é gigantesca. A Anami caminhando pelos destroços. Nossa, essa cena aqui é de matar. O que você achou do Chapéu Xeném? Cara, tá legal. O Inhaki tá sériozinho, né? O Luffy fica sério às vezes, com a cara meio chateada. Eu acho que pode ser uma cena muito boa. Eu não quero ficar pensando muito porque eu acho que é uma cena que a gente tem que tá envolvido no momento, sentindo. Então, parece bom. Parece muito bom. Vamos ver como é que vai ser na hora. Mas parece muito bom. Essa cena aí, inclusive, é a que eu comentei do... Tamanho, né? Exato. Parece estar menos expressivo, realmente. É porque o Inhaki também é um pouco mais alto do que o Luffy seria, né? É, o Inhaki tem uns 75, se eu não me engano. Então, tá com o cara que o Arlongo tá com 1,90. Beleza, é maior. Podia estar um pouco maior. Podiam ter botado um saltinho pro Arlongo, alguma coisa assim, pra botar ele com 2, 2 e 10. Mas tudo bem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, mais uma vez, a sala cheia de mapas e tal. Provavelmente o quarto da Nami mesmo, onde eles têm a batalha final. A Nami ali no fundo, viu? Aí, ó. Ela viando tudo, né? Com o chapéu. Talvez ela participe mais dessa luta final do que a participou do mangá, né? Pode ser. Eu amo, ó, pra ser bem sincero, a adaptação disso, pra mim, era muito fácil seguir 100% do mangá. Eu acho perfeito como tudo decorre ali, mas agora a Nami ali envolvida no meio, curioso. Ela vendo tudo sendo destroçado e tal, o Luffy trazendo o simbolismo da destruição, das amarras do passado dela, pra ela poder viver um futuro em liberdade. Pô, se os caras mudarem isso, aí vai ser provavelmente um erro. Provavelmente. Mas não que isso esteja sendo discriminado aqui nem nada. Não parece. Parece, talvez, algumas mudanças, mas esse simbolismo, esse conceito deve se manter. Legal. Cara, o Shanks. O Shanks, tu sabe que tá sendo a maior polêmica, né? É, e eu vou falar, eu até concordo com alguns pontos levantados, cara, né? É difícil julgar. O cara aparece em dois, três frames, mas eu até fui depois que eu fui ao ator. Menos de um segundo. Pois é. Cara, o Peter Gadiot, que é o Shanks, ele é um cara bonitão. Não tem como dizer que ele não é. Agora, o Shanks aqui, ele tá com uma carinha inchada de cachaça mesmo, a gente tem que dizer. Talvez isso seja um ponto positivo, pô. Sim. O Shanks, ele é um pirata meio bonachão, meio doidão. Principalmente no iniciozinho. Ele já era bem famoso, super famoso, mas ele não tinha ainda a fama que ele tem no momento atual do mangá. Pra não explorar muita coisa. Eu acho que tá na moral, pô. Deixa o cara, pô. Deixa o cara, pô. A gente questionou, falou assim, não, porque o Shanks não é tão sério, ele é mais contente. Sabe que momento é esse? É o momento que ele tá falando pro Riguma. Se você aponta o marma, você aposta sua vida. E com que cara ele faz isso? Com um sorrisão de, ah, galera, vamos beber cachaça? Com uma cara sem cura, né? Não, olha só. Se você tá apontando sua vida pra mim, pra seus companheiros. Ponto pra você. Você tá apostando sua vida. E é isso que tá acontecendo agora. Eu entendo algumas críticas, como eu disse, mas eu acho que é muito pouco. A situação também, a conjuntura, parece justificar porque o Shanks tá assim. Ah, inclusive ele tá embaixo de um teto, né? Ele faz essa cena junto com o Ben Beckman e o Luke Ho. Fora. Em espaço completamente aberto. Eu não sei se eu gostei do gesto de mão, pra ser sincero. Ele faz no mangá em algum momento? Ou não faz, né? Ele só fala. Eu só queria apontar e... Talvez seja uma coisa mais arte cênica, mais teatral, sabe? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei desse gesto, sincero. Tá fora a cicatriz, tá excelente. Tá muito boa. O cabelo tá... É, o cabelo tá... Talvez seja a coisa que eu mais questiono aqui. Não sei se o cabelo tá muito bacana, não. Mas também não dá pra ver muito. Eu vi que tem um frame aqui no meio do... Olha, ele atira. Tá vendo que ele atira? Aham. Ele atira. E ainda faz o... Ainda faz o... Iuuh! Boa, gostei. Vai ficar maneiro pra caramba isso. Top com o seu... Styling. Tá legal pra cacete. Eu amo a munhequeira. Eu quero a munhequeira do Sop. Tá maluco. Os ouro passando e fatiando, né? Ninguém tem... Todas as cenas de ação do Zoro estão iradas. Todas. Todas. Tá muito boa. E aí, Uru, que a galera tá questionando, né? Talvez esteja faltando um pouco da curvatura mais clássica dela, né? Que só tem aqui um pouco na ponta. Porque ela partiria daqui já abrindo, sabe? Ah, gente. Tá bom o bagulho. É uma história de Final Fantasy. Difícil pra cacete de fazer. Tá bom, pô. Podia estar mais preta. Pronto. Eu acho isso. E, ó, baratie também, né? Os barcos atracados ali no fundo e tal. E o traje do Mihawk tá muito legal. O olho dele, claramente, uma lentezinha aqui. Mas também tá bom. Tá maneiro. Tá maneiro. E a barba tá legal. A barba tá muito boa. A barba tá muito boa. Tá tudo ótimo. Tá ótimo. Eu aceito cortar a minha barba assim pra fazer react live action. Pô, é só chegar lá com uma foto desse maluco e botar, pô. Então, você vai deixar aqui liso. Você tá ligado nisso, né? Sim, sim, sim. É um bigode meio doido. Mas, pô, pode ficar bom. Eu faço o Roger... Ele tem sobrancelha um grosso igual o meu também, ó. Escorbuto e tu faz o Mihawk. Beleza. Roger, escorbuto, Mihawk no crack. Tudo certo. Gostei. E a roupa dele tá maneira também. Tá irada. Ó, isso aí me incomodou, hein. Vou falar. O que é a altura? Isso é coisa da Marvel. Esse clash aí. Por que o Mihawk não vai pra cima do Zoro? Cadê a espada dele? Não, não existe. Isso aqui não existe, meu irmão. O Mihawk não vai pra cima do Zoro. Tem toda coisa ali... A não ser que o Zoro morra no próximo quadro. Será que esse aí é o... Ah, talvez se seja, hein. O Zoro morra no... Não, não parece ser, não. Não parece ser, não. Não parece ser uma parada bem... Bem de momento, assim, ó lá. Tá só indo pra cima como um idiota. Talvez esse seja o final, bro. Olha como o Mihawk gira o quadril pra... Dar o cortisão bolado no Zoro. Mas, assim, independente. As lutas com o McKinney tão boas. O Mihawk tá maior que o Zoro, que é verdade também, tá bom. E a espadona é braba. É em Baratí. A gente sabe disso. É legal ver os navios atracados no fundo, porque... Os clientes têm que chegar de alguma maneira, seu Uda. A expectativa pra essa cena é alta. Porque é uma cena fundamental de One Piece, da história. O momento que o Mihawk derrota o Zoro, é o momento que o Zoro chega a um novo grau de comprometimento com a arte da espada e com o objetivo dele. E com o chapéu de palha. Então, é muito importante que essa cena seja bem feita. Pro Zoro, pro Mihawk e pra obra como um todo. Pra gente, né, também. Com certeza. Acho que é isso. Acho que não tem erro. Só achei muito interessante eles estarem lutando na porta do Baratí. Foi por isso que o Sancho começou a odiar o Zoro. Faltar de sacanagem? Tu vai lutar na porta do meu restaurante? Olha aí, isso aí é polêmico também, hein? Marquinho? É polêmico. Como é que esse rapaz vai perder o braço? Defina do Lula. E aí a gente bota mais coisa ainda em questão, né? Ele tá voando, mané. Ele tá igual o M do McDonald's. Olha lá. Lewis Kohl. Tadinho o Lufzinho, terrorizado. Cara, eu gostei muito do Senhor da Costa. Irado. Lorde de Costa. Tenho que respeitar. O olhão expressivo. Tá bem legal. Não, dá pra ver uma textura peixosa, né? Uma parada meio réptil, meio peixe. Inspirada na moreia. Tá muito legal. Esses dentões pra fora aí que são inspirados provavelmente no Tubarão Mangona. Entre outras criaturas dos mares que também tem essa aparência assustadora. Apesar de que o Tubarão Mangona é inofensivo para seres humanos. É. Gostei, gostei, gostei. Tá bem legal. Morra de braço. Morra de braço. Ô, meu Deus do céu. Vamos, vamos. Ficou bom. Aqui deve ser o momento em que o Shanks perde o braço se bobear, hein? É. E é o momento que ele esquece que ele tem raquia do rei também. Ele tem raquia do rei que ele é absurdamente forte. Ele levou um soco nesse bicho. Esse bicho morria pra sempre. Vai ficar esquisito. Não tem como. Vai ficar estranho. É. Era melhor o Shanks nadando, sendo bem sincero. Oda, eu te critiquei por essa cena já diversas vezes, mas você tava certo. A gente tava errado. Essa é a verdade. O Shanks nadando, chegando no último segundo, faz mais sentido do que o Shanks tomando bola pro morder braço. Olha a mordidaça que vem. Isso aqui é arrancando o braço, não tem como. É aqui que a gente perde o braço do Shanks. Será que vai ser de outra maneira? Sim. O Mihawk vai aparecer, já que tá todo mundo entrelaçado. O Mihawk vai aparecer e falar, e aí, Shanks? Aí ele, opa, e aí? Tô com o maior fome. Tu vai achar que ele vai acordar com a espada e o Mihawk com fome. Não, beleza. Ah, dane-se também. É, segue o jogo. Segue o jogo. É. Avengers 7 Funks. Chutaço. Ai, chutaço que quebra-queixo aqui, tá, diga-se de passagem. Sim. Olha lá. E ele parece um blobfish, né? Esse cara aí, aquele peixe que, quando a pressão do oceano não tá achatando ele, ele fica todo... Feio demais. Cara, isso aqui não. Irado, 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 irado. Irado, irado. Não, vamos botar em peito pra ver se ver. Tá maluco. Muito maneiro. Pelo amor de Deus. Ficou foda. Ai, chat. Vamos dar uma salvinha de palmas aí, vai. Clap, clap, clap. Excelente. Tô com os questionamentos em cima da Gomu Gomu. Isso aqui, um Gomu Gomu, um Gomu Gomu Katlinga. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não, mais alto nível. A cena. Então, vamos lá. Comentaram que o Luffy tava muito alto. Mas não é que ele tá muito alto. Ele tá nascado, pô. Pô, gente. Não. A escada tá chata. Eu gostei do capão do Shanks, ficou irado também. Tá bem pirata clássico, assim. Que é o Shanks, ele é o estereótipo. Eu não sei porquê. Eu nunca vi isso no Shanks, já vi no WeHawk. Mas agora eu senti mais essa vibe no Shanks, no live action. Tá meio vampiresco, pô. Tá meio Conde Drácula. Tá bom. Vamos lá. Tá vendo? Aqui. Porque a capa tá vermelha por dentro. A capa vermelha por dentro. Essa costura aqui. Esse fronfron aqui também apertando o punho. Eu tô errado, chat. Eu tô viajando a maionese ou ele tá meio Conde Drácula? Conde de Drácula. Doutorácula, né? Shankro lá. É o Vanks, pô. Ah, eu gostei. Tá shankudo. Cabelinho bem melhor nessa cena. Tão brilhante, assim. Eu queria que fosse menos brilhante. Quanto mais brilhante os cabelos ficam, mais artificiais eles parecem, entendeu? Então, pode ser um ruivo mais escurão. E de novo, bem ressecado o cabelo. Sem um corte definido. É a vida da pirataria, né? Nossa. E o Fizinho pequenininho tá bem legal também. Camisinha clássica da âncora. Tá escondendo o estrago do morro de braço. Hum, verdade. É verdade, é verdade. Isso aqui é maravilhoso. Tá maneiro. Tá irado. Pô, ficou muito bom mesmo. Cara, até a iluminação ali, que a pele fica mais clara quando você puxa. E aí o sol tá batendo bem por trás. Olha a angulação do sol. Isso é decisão. Angulação do sol por trás do chapéu, batendo pra gente poder ver conforme vai ficando mais translúcida a pele. É, exato. Devido ao esticar. Cara, muito legal. Muito legal. Isso aí é coisa de artista de computação gráfica. Então o cara mandou muito. Parabéns. Muito, 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 muito. Muito legal. Sorrisão do Luffy. Cara, legal demais. Muito bom. Tá bem legal. O que é isso aqui, hein? Um bracelete, né? Opa. Que simulante. Marinha. Marinha de machado. Marinha. Ah, é. Perfeito. É o Morgan. Ali o machadão gigante. Braço de marinha. Legal, 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 legal. 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 Marinha mesmo. É. Não sei se dá pra ver na tela de vocês, pode estar um pouquinho menor, mas na minha tá maior, dá pra ver. Marine escrito direitinho. Olha a marca da cicatriz na mão dele. Legal. Legal, hein? Uma quelóidezinha. Bem feito. Maneiro. Maneiro. E a cara dele aqui, ó. Narigão e o queixão dele, tá vendo? Tô. Tô sim. Maneiro. Isso aqui é o golpe. Pra ver em quem ele tá chutando? Isso aqui? Antes. Ah, isso aí tá. Porque esse aqui a gente já sabe. Só pra pausar uma coisa aqui. Aqui é a parada meio fascistóide do... Do Morgan lá com um... Um retrato dele gigantesco atrás. Exato, né? Uma coisa bem... Vamos cultuar a imagem do grande líder que salvou a ilha lá do Morgan, né? Grande Morgan. A gente tá aqui em Dust 2, né? Do CS, pra quem joga. A fase igualzinha. É o fundo da Mirage, pô. É o bom bebê da Mirage, essa porra aí. Eu acho que vai ser em bando de aleatório, tá, Derek? Esse chute, tá? Acho que não vai ter nada muito. Vamos ver, vamos ver. Ah, olha ele tá baixando. O ouro aqui, ó. É. Que legal. Não é? Cara. Pô, que legal. O ouro abaixando pra pegar em alguém? Acho que é, hein? É, assim, assim, assim. O ouro abaixando pra pegar em alguém. Que legal, cara. Pô, muito maneiro. Que detalhe maneiro, hein? Olha, ele abaixando em Zoro. Pô, e é mesmo ali no fundo também. Quem tá do lado do Zoro? É o John ou o Yosaku? O Real Mepo, esse cara. Real Mepo. Real Mepo. Pode crer, pode crer. É o grande Real Mepo. É, Real Mepo. Que legal o Arlangue Park ser a caroça de um tubarão. Muito bom, o tubarão branco. O corpo dele é a face de um tubarão branco apontando pro céu, pô. Que coisa linda, cara. Lindo. Muito bom. Muito especial. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Aqui a gente tem uma coluna, né? De tubaronesca também. Tá vendo? É de peixe, né? Parece uma espinha, né? Bem legal. A cartilagem. E o sapatão, ó. Eba! O tênis, ó. A live action vai ser culpa do sapatão. Cara, o tênis pra mim, o whatever, hein? Vou falar. Passou. 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 Primeiro momento, foi tipo, eita, por que será? Não dá pra dar. Depois, cara, o whatever, que se dane. A gente conversou com uma pessoa que conversou com o Iac. Então, ó, telefone sem fio, nada é garantido. Segundo essa pessoa. Quando eles foram gravar com a sandália, com o chinelo, na primeira cena ele escorregou e ficou uma coisa perigosa e eles falaram, é, vamos fazer com o tênis porque é melhor garantir a segurança dos atores do que arriscar com o chinelo e ter um acidente sério. Então, cara, não tem como ir contra. Não tem como ir contra. Teve a tentativa, não foi muito legal, bota o tênis, pô. E a gente que já fez muita merda de sandália, né, Lipa? A gente sabe que não é o calçado ideal pra fazer besteira. Não é, não é. Já corremos de sandália, arrebentamos uma sandália toda. É, trilha de sandália. Arrebentamos a pé, topada. Pô, então assim, não dá. Não é o que isso. É, é. O pezinho dele lindo. Esquinha aqui lindo. Esse aqui deve ser o nariz do tubarão, né, o tubarão branco. Estralando também, explodindo. O que quer que seja isso aí? Maravilhoso. Momentasso. E o Luffy agora, de novo, ao invés de estar num gurupé, né, que é aquele bastãozinho lá, tá na figura de proa do bafo Mary, que cada vez me cativa mais. Cada vez me cativa mais. Inclusive, antes eu tinha medo, hoje eu tenho amor e admiração pra essa carinha do bafo Mary. É muito fofinho. Eu tô começando a, tipo, me afeiçoar com essa bizarra cabra na vinho, pô. Tá maneiro, tá legal. A gente não tem que se atentar só à expressão, ao físico. Ao bode, né? Tem que pegar ao abstrato, pô. Tem que ir no além, tem que ir no sentimento do barco. Alegria. Mãe, esquece, pô. Pelo amor de Deus. A alma. É uma cabra, mesmo. O KlaBalter, mano. O KlaBalter, mano, dele. O meu Google agora está. Existe bode fêmea? Tu botou isso, né? Botei. Boa, mano. Acho que eu sou esperto por quê, pô? A Julie Roger, né? A Julie Roger ali no fundo. A Julie Roger perfeitaça. Tá bem legal, tá bem legal. Ah, o Mary seguiu todo o padrãozinho aqui da balustrada dele também. Sim, tá maneiro. Tá legal. Solzinho. É, muito bom, muito bom. Agora, o Mário é de verdade? Acho que não, hein? Acho que o Mário é de verdade, sim. Acho que é por isso que eles gravaram na... Acho que não, porque o Luffy tá num lugar muito perigoso pra ser mais de verdade. Verdade, tem razão. Eu acho que... Ou então só o Luffy vai ser de... É, é fake mesmo. Ou será que eles filmam e depois encaixam no barco? E aí os efeitos é só o... Só o Luffy, tipo, o Luffy na montagem, assim, no final, numa tela verde? Pode ser. Não, não, não. O Mary todo. Ah, tá. Eles filmam o mar, depois fazem um take com o Mary em sala verde. Eu acho que faz demais sentido filmar com o Mary no mar e depois botar o Luffy em tela verde. Eu acho que é isso que aconteceu, seu Deus. Mas será que eles fizeram... Pelo que eu lembro, eles não fizeram o barco funcional. Ah. Eles fizeram só o barco em grande escala, mas não pra servir de embarcação, de fato. De menos, né? O que importa é a qualidade. O processo, como isso é feito, não importa tanto. O que importa mais agora é ver como tá sendo feito, né? Pra ver como tá sendo representado. O que tem de produto final e não na construção. E tá bom. Entrada em Arlong Park, né? Irado, irado. Cara, tubarões dourados, ornão do Arlong Park na entrada. Uma cabeça assustadora ali num... É, aqui. Totem, uma iluminação. Talvez seja a parada do Ghost Train, né? A temática de terror. E as roupas todas canon, menos a do Soap. Nessa entrada em Arlong Park, ele tá com o macacão tradicional, que eu senti falta. Pô, eu queria que ele tivesse de macacão aí. Nem o Soap o Soap, mas é um pequeno detalhe. Tranquilo, é. Só um detalhezinho. Tá bom. As roupas realmente lindem mais. E é a partir daí que começa a seguir mais, né? Porque a gente vê a Nami também com o Koyashi com a roupa que ela recebe o chapéu e tudo. Enfim, bom. E um detalhe importante pro curativo no braço esquerdo dela, né? Então, provavelmente, teremos a cena dela desfigurando a própria tatuagem do Arlongo. Que aqui ainda dá pra ver um pouco da tatuagem, inclusive. Como ela continua com o braço mexendo depois disso, only God knows. Ela esfaqueou com o cara. No live action, talvez eles retratem de uma maneira menos agressiva. Talvez só enfiando e rasgando pra baixo. Porque aquela quantidade de facada que ela dá, não era pra ela mexer mais um braço. Ó, o Luffy luta contra um dragão, um gigante e um cabal biruto mais loucura. Ó, não tô, pelo amor de Deus, não tô pedindo a realidade na ficção. Mas, talvez, em live action, soe mais verossímil, ser menos agressivo nesse momento, sabe? É, o Uda chorou, eu tô confiando que vai ser bom. É, eu vou chorar junto com ele. Gostei da cara de terminação do SOP, da Nami também preparada, Lufão. Ó lá, o Sanji chegando também com o cara de... O Sanji. A o... Quem quer vingar o Zef. O caminhar do Sanji com a mão no bolso me convenceu. E eu achei que era uma coisa importante pra fazer. Porque não é tão simples assim na vida real, ficar andando de maneira maneira com a mãozinha no bolso. Eu treinei muito em evento. Eu lembro, pô. Eu lembro. Ficava bom, ficava bom. Obrigado, que isso. Só foram seus olhos apenas. É, vou te enfiar a porrada. Muito bom. Primeiro palma, irmão, seu trouxa. Ah, ó, ó. Meio de coisa legal. É verdade. Meu amor de Deus, cara. Vamos começar? Logo de cara, Álveda, né? Com seus 5 milhões de berries de recompensa. Mas aí que vamos pras coisas interessantes. Quem você vê aí que é curioso? Eu tô vendo um bonitão. Um belo. Um belo pirata. Um belo pirata. Um belo pirata. Um dos piratas belos, né? Dá pra ler aqui, né? Vendes. Papelzinho. Cara, muito maneiro, né? Parece um pouco a Miley Cyrus. É o Cavendish, pô. Não vai aparecer provavelmente no live action, mas é um easter egg maravilhoso. Que acompanha o mangá e o anime. Certamente vai curtir. É, nessa época ele era um pirata muito... Na verdade ele era o pirata mais promissor dessa geração. Ele tava um ano já nos mares, né? Ele navegou um ano antes do Luffy e o Luffy meio que roubou todo o hype dele. Todo o foote, é. Então nesse momento faz muito sentido ele estar aí, porque ele era o grande destaque desse ano. Sim. Da era da pirataria. Só que depois ele é engolido pelo Luffy, pelo Loh, pelo Kid, enfim. Aqui tem um Ong também, tá vendo aqui, ó? Arlong, Arlong. Eu não sei o que tá escrito ali helpless talk ou hopeless talk, é uma parada assim. Useless talk. Useless talk, perfeito. Então tipo assim. Useless talk, help the enemy, né? Ou seja, papo jogado fora, conversa desnecessária, ajuda o inimigo, não discuta. Qual tem o controle sobre a sociedade. Então até pôsteres informando a população pra não falar demais. Então uma coisa super relacionada a sistemas autoritaristas que tivemos já na vida real, principalmente no início do século XX, é bem legal. Aqui tem outro que começa com um B. Tá vendo aqui embaixo, né? Cara, então, será que não é DS Drake ou DS Barrel, talvez? Esse D aí com I. Qual D com I? Em cima do B, na recompensa. Esse aqui? Esquerda. Aí. Opa, passou. Opa. Esse aqui? Aí. Aham. Não, pô, isso aqui é Dead or Alive e é um B de Bug, Derek. Que isso, cara? Tu tava... Então, pô, um B de Bug aí, Dead or Alive, né? Tem todas, tem todas, pô. Acho que é a primeira recompensa que eu vejo na vida, de One Piece. Peraí, né? Vamos respeitar aqui, pô. Canal gigante. Muitos anos a propaganda nova. Eu nunca erraria uma coisa assim. Vê de Barbie, pô. Vê de Barbie. Ó, todo mundo rindo porque eu fiz uma piada, pô. Vocês não entenderam. O pôster mais gritante aqui da Álveda ficou muito legal. Super. Muito, muito, muito legal. Muito bom. Super maneiro. Passar aqui, ó. Fox. Foxy. Parece o Sidney Magal. Talvez eu já liguei o vídeo dele. E talvez ele esteja fazendo esse papel, hein? Pode falar assim abertamente? Pode? Podia dar esse furo de reportagem? Desculpa, eu tô aqui pelo povo. Não por agentes e artistas. Inclusive 24 milhões de bears, né? Escrito bonitinho aí. É, 24 milhões. Bonito. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la devagar. Quero vê-la. Pirar talhada é muito bom, cara. Ó, pirates? Não, não, não. Você é uma vítima de piracidade? Vem ao 10º e 8º ao 7h30 para compartilhar uma história. Speak up now, now, now. É um pôster, né? Falando sobre uma população que tem que proativamente estar olhando, vendo os piratas, denunciando junto à marinha. Tem até o endereço aí, né? A décima com a A, na esquina da décima com a A, às 7h30 de uma segunda-feira. Esse é o momento para você compartilhar a sua história. Então, isso também dá uma caracterizada legal no mundo. É, vá na delegacia da marinha e caguete os piratas. Exato. Now, now, now. Now, now, now. E tá escrito embaixo, World Government. É, é verdade. Governo mundial. Entreguem as taças. Entreguem as taças. Tá muito bravo. Tá muito bom. Aí, alguém no chat tem alguma crítica a fazer do Kobe? Faça agora o cálice para sempre. Eu tô com a mão do bando tá quente aqui, hein? Eu tô, moleque, eu tava preparado pra banir já. Tava quente. Ó, esse Kobe tá super fiel, Kobe perfeito. É isso que a gente quer ler. A carinha dele tá sua. Kobe tá muito fofo. Kobe lindo, muito igual. Entregue, é isso. Kobe foi embora, mas se salvou com os dois emojis de coração, então tudo bem. Olha o Bellamy. Cara, uma caroça de maluco, né? De dodói. Tá parecendo o Michael Keaton. Sabe o Michael Keaton que fez o Batman dos anos 80? Fez o Batman no Flash agora? Meu amor, eu achei graça, porque ele tá com uma cara de Michael Keaton. Mas, cara, então, vamos lá. Tá velho o Bellamy, hein? Achei velho. É que o Bellamy, ele tem uma carona de doidão mesmo, se a gente lembrar. Ele é todo cidadão, ele abre o olhão assim e tal, só que você tá mais lunático. É. Tá mais chapa crazy. Legal, botaram a mesma recompensa certinho, né? 55 milhões de berries, né? Outra parada aqui que parece ter dois olhos, né? Espionando sempre a população. Cara, se antes eu estava animado, esperançoso, agora eu estou muito empolgado. Esse live action vem forte e esse trailer veio pra acalmar o coração pra várias questões muito importantes e eu digo, em especial, a borracha do Luffy, que é uma parada muito tensa, muito importante, veio muito legal, super boa, fora vários outros elementos que eu gostei. Então, eu estou super empolgado. Nota 10. Cara, eu acho que é isso. O teaser, ele trouxe, olha que curioso, né? O teaser, ele trouxe muitos pontos questionáveis ali. A gente comentou sobre o cabelo da Nami, comentou sobre a borracha, comentou sobre alguns outros pontos e o trailer, ele traz a resposta pra tudo. Ele traz a resposta pra tudo em diferentes situações. Então, assim, eu acho que esse trailer, ele tá aqui pra renovar as esperanças daquele fã que já não acreditava mais no live action e retomar essa posição de, cara, esse live action não é brincadeira. Bara, bara, ropa, canhão de pedaços. Isso aqui não é palhaçada. Esse live action tá tendo um orçamento gigantesco pra ser produzido, batendo ali os episódios da última temporada de Game of Thrones, cara. Game of Thrones. Com certeza. Então, assim, tem muito pra dar ser. Os pontos que estão sendo adaptados pra transformar mais num formato série do que realmente mangá ou anime, estão sendo interessantes. Jogar o Arlong em baratia. Como isso vai funcionar? Eu acho que eles estão trazendo também questionamentos que fazem o fã de mangá ficar interessados em ver pra entender qual vai ser a narrativa, qual vai ser o roteiro que vai se encaixar ali pra fazer tudo isso funcionar de maneira bacana. Então, eu tô empolgado. De verdade. Quando eu terminei de ler, eu mandei uma mensagem pro Derek assim, tá maluco? Fiquei extremamente empolgado. Extremamente empolgado. Estou extremamente empolgado e absurdamente confiante de que o live action de One Piece vai fazer o que o anime e o mangá não puderam. Que é ter uma mídia mais ocidentalizada, que todo mundo tá acostumado e trazer essa obra que a gente tanto ama pro coração de pessoas que a gente quer muito próxima. Eu quero que minha mãe veja. Eu quero que meu irmão veja. Eu quero que minha avó veja. Eu quero que todo mundo que tá ao redor de mim, que não lê mangá e não vê o anime, veja a One Piece e se cative também, pô. Que ame a obra, que se envolva com ela da mesma maneira que eu me envolvo. Então, cara, me dá uma empolgação pungente gigantesca, cara. De verdade, eu amei esse treino. Empolgação pungente. É, sair do âmago é muito profundo, é uma coisa de louco. E eu realmente amei, realmente amei. Esse foi o vídeo, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. E é isso, pô. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Galera do chat, vocês são maravilhosos. Lancem aí o chat. Lancem aí, participem aqui que vocês, nesse momento, estão na tela. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar a gente até aqui. A gente fica muito feliz. E a gente espera, de verdade, que você aí esteja tão empolgado quanto a gente pra esse live action que promete ser simplesmente lendário. Vamos fazer, vamos contribuir pra One Piece chegar a muito mais pessoas e ser maior do que já é. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, aonde, Derek? No próximo vídeo. Valeu! Agora tem que ter um Vral. Vral! 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 Vral!